JAROROR Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje galera vamos continuar nossa série no modo aventura Último episódio da cidade perdida, faltam apenas 5 fases Vamos entrar aqui então, se você chegou agora e não acompanhou minha gameplay nos mundos e nas fases anteriores Vou deixar a playlist aqui nos cards, beleza? Nesse vídeo tem uma conquista no Google Play e muito mais Mas antes da gente começar, você já sabe, é hora de mandar salve pra galera E o primeiro desse vídeo vai para Davi1BR Ou One né, não sei se quer que fale em inglês Salve pra você amigo Davi, um abraço, tudo de bom, obrigado pela participação Vamos lá então começar a fase número 28 Oh beleza, mas essa fase aqui é do jeito que eu gosto Joguinho Muito bom Ah é, aqui tem o mochileiro né Vou colocar aqui Esses zumbis aí nem precisa se preocupar muito com eles porque Eles vão pisar aqui na pedra e já vão falecer Eu tenho que colocar onde não tem quadrado de fogo né Olha, ele já morreu Aqui ó, é só fazer isso Isso E isso E já era Libélula Taca aqui pra matar as duas Já matou o paraquedista Lá vem mais zumbinho mochileiro Põe aqui Você lá Você aqui E você a cá Agora aqui Libélula Tem que ser a pedrona Muito bem Deixa eu colocar esse adubo aqui na Na KEE Pior que bem na hora que ia Quebrar ali a casinha A mulher do guarda-sol passou de baixo Aí é triste Tem que quebrar logo ali aquela cabana Chegamos na horda final Taca aqui Muito bem Lá vem mais Queima 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 também Matou o zumbinho Destruiu a cabana Aqui é bem suave né Coloca aqui ó Matou a Libélula Maravilha Agora só sobrou ali a mochila E conseguiu destruir Bora pegar a recompensa Pararararararararararararararararararararararararam Muito bem Vamos ver o que que vai aparecer 100 moedas 3 da Tordália E 4 da A KEE Dá pra colocar no nível 2 Ótimo Vamos fazer isso agora E aí a gente já parte para a fase 29 Ah, mas olha a pressa Deixa eu vir aqui no Almanac primeiro O jogo está muito ansioso Está aqui a KEE Vai para o nível 2, vai aumentar 50 na resistência E 10 no dano Show Agora sim, vamos voltar para lá Fase número 29 agora Tem ali o zumbi caveira turquesa nessa fase Mas antes da gente começar Eu vou mandar o segundo salve E ele vai para Danilo Salve para você amigão Tudo de bom aí, tamo junto Show Agora sim, vou montar meu deck Já já estou de volta Tudo certo, galera Vou usar essas plantas aí Vocês lembram que no vídeo passado Eu disse que eu ia usar a folha de ouro Aproveitar enquanto a gente pode Porque já já a gente termina as fases E aí a folha de ouro vai ficar inútil para sempre Ai ai Essas musiquinhas são sensacionais Coloca aí girassóis gêmeos Eu peguei uma planta que atira por cima E uma que atira em linha reta Para lidar ali com os dois zumbis problemáticos Bota aqui Que pode ser você Ali em cima já já eu coloco um milho Tá lá a folha de ouro Pode acelerar o tempo Que por enquanto está suave Agora coloca outro milho aqui Lá vem a mulher do guarda-sol Lá embaixo Aqui para ela tem que ser o Ferrão escarlate Senão não vai dar conta Libélula Taca o milho Mais um ferrão Nossa vai passar aqui É isso mesmo Segura aí Antes que Ah eu esqueci que a Eu esqueci que não joga para trás A tordália no nível 2 Coloca aí esses espinhos Mais uma folha de ouro Essa fase aqui está Está levemente enjoada Não amanteigou ali o zumbi Que precisava ser amanteigado Está meio esquisito Deixa eu colocar Nossa lá vem o zumbi da pá Lá em cima Lá vem aqui embaixo também Deixa eu ver aqui Explode esse pessoal Aqui em cima faz assim Espera aí que vai ter jeito Olha só O zumbi da pá está ali Tentando causar dano no espinho Olha que doideira Morreu Coloquei no pé dele Lá vem mais libélula Essa fase aqui está meio Perigosa Nossa não é possível Que vai Ai matou Isso Matou a insimicíssima Da hora Deixa eu explodir aqui Essa galera de trás Tá ali o ferrão escarlate Sozinho vai dar conta Correu Põe você aqui Você vê como que Esse zumbi da caveira turquesa É uma praga né Até aqui no jogo normal Ele incomoda Não mais que Que no eclise né Lá no eclise Ele é terrível Deixa eu colocar aqui A tordália pra ele Daí ele fica mais lento Matou foi o devorador Achei que ia matar ele primeiro Explodiu ele Agora explode lá em cima E tá concluída a fase Com sucesso Muito bom Vamos partir agora pra fase 30 Já já vamos enfrentar o zumbão Bora lá pro jardim Pra desviar do anúncio Muito bem Bora galera Fase de número 30 E com ela O terceiro salve E a escolhida Foi Marineuza Oliveira Salve pra você Amiga Marineuza Tudo de bom Obrigado por participar Ok Vamos entrar então Fase número 30 Valendo uma pinhata Da cidade perdida Sobreviva sem plantar Nas colônias de fungos Do Dave Aqui tem Que bom que não tem devorador Hora de montar mais um deck Já já eu volto Tô de volta galera Vou usar essas plantas aí Nessa fase Tô indo pra minha segunda tentativa Por incrível que pareça Eu quero testar esse deck aí Pra ver se ele vai ser melhor Do que o deck que eu usei Na primeira tentativa Essa fase aqui Na minha opinião É a mais difícil até agora Cai muitos zumbis Aqui perto dos fungos Se você não ficar ligado Você não consegue Mais derrotar eles Tacar um milho ali Ah mas o milho Não vai fazer nada nelas Pera aí que eu vou ter que Vai ter que ser no repulho Faz assim Coloca milho aqui embaixo Segura esse zumbinho Mochileiro Vamos ver se vai conseguir Pegar ali Agora aqui Deixa esses dois zumbis aí Lentos Milho lá em cima Agora só preciso que o milho Consiga jogar uma manteiga Aí no zumbi da pá Só que até agora nada Olha só Cai o Indiana Jones Lá em cima Deixa eu Fazer assim Acho que vai conseguir Me ajuda aí Será que ele tá batendo no outro Ainda tem o zumbi da caveira Turquesa Meu Deus Não matou Finalmente Tô sem já girassol Meu Nossa Que fase louca Explode aqui a galera Tá Calma Leva de De mosquitos Ali Libélulas Explode Esse pessoal Tá vindo mais um adubo Usa aqui a cereja Bomba Pra explodir Aqui Deixa eu segurar aqui Rápido É Acabou que não foi um deck Também nem um pouco seguro Deixa aqui lento Deixa eu tirar esses milhos aqui Que eles já não tão fazendo mais nada Bota aqui pra bater nesse zumbi Morreu Arranca esse Arranca esse repolho Bota aqui Matou Ótimo Agora eu vou usar a cereja bomba aqui Acabou Ainda fiquei com o adubo na mão Por falta de sóis Nossa Essa fase aqui Achei difícil Tá Tive que Apelar ali pro repolho Pro milho Só clicar aqui 100 moedas 3 do cendurião E 3 da Tordália A falta que faz a turbinada Se tivesse a turbinada Nada ali na hora do Indiana Jones Era só usar E pronto Mas não tem Muito bem Partiu agora A fase Número 31 Mas antes Vou mandar mais um salve Pra galera E ele vai para Fábio Games Salve aí Salve aí pra você Amigo Fábio Valeu aí Tudo de bom Um abraço Vamos entrar então Fase 31 Essa daqui é a fase Da rangomelo Pré-determinada Sobreviva Sobreviva ao ataque Dos zumbis Com uma seleção Pré-determinada De plantas Muito bem Tem vários zumbis Ali Tá lá É a fase Da rangomelo Né galera Pré-determinada Então vamos Colocar aqui O solar gumelo E aguardar os zumbis Aparecerem São duas hordas Só tá vindo um Então vamos deixar ele Lento aí Que eu preciso Produzir sóis Ok Coloca outra aqui Vou colocar Mais ou menos Aqui a rangomelo Eu quero fazer Duas fileiras Põe outra aqui Deixa lento De novo Lá vem zumbinhos Ah eu coloquei Errado né Falei que eu ia pôr na frente Ali atrás A ideia Era eu usar A lente de grama Mas tudo bem Bota isso aqui Ali na frente Que matou Faz assim Pior que vai Acho que tá meio Tarde aqui Dá esse tiro Aí mesmo Nosso campo Tá ficando Uma beleza Deixa eu colocar Isso ali na frente Bota ali Põe lá em cima Aqui acabou Fazendo a cabana Não era pra ter deixado O meu Aqui em cima Simicíssima Da hora Bota aqui Tá Deixa eu dar uns tiros Aqui Deixa eu colocar Assim que daí Já engole Bastantes Zumbis Pegou Em vários Tem que arrumar Um jeito De acabar logo Com essas Nossa Veio zumbi da pá Agora Enche de planta Aí logo Muitos sóis Tá que tá pegando Aí na galera Matou ali Ok Aqui não dá Pra fazer muita coisa Pode tacar O adubo Pode ser aqui Aí pega Dois ali Já puxa Lá na frente Agora vem Esse zumbi Insuportável Aí matando Minhas plantas Carinhosamente Chamado de Avô da consultora Agora tem que Destruir as cabanas Aí mais rápido Possível Dá uns tiros Aí Beleza Acabou Completamos Agora é hora De enfrentar O zumbão Galera Vamos a ele Tá lá Agora acho que vai aparecer Anúncio Bora lá Galera Tô de volta Aqui Passei o anúncio E está Finalmente Liberado O zumbão Da cidade perdida Hora de mandar O último salve E o escolhido Foi Joaquim Manuel Salve aí Amigo Joaquim Valeu Muito obrigado Pela participação Nessa última fase A gente vai fazer A última conquista Aqui na cidade perdida Que se chama Achados E perdidos E pede Para você Concluir a cidade perdida É o que a gente vai fazer Agora enfrentando O zumbão Beleza Bora entrar Esse daqui É um dos zumbões Mais chatos Na cidade Na perseguição Da apene Que é o balão A gôndola Aerostática Nem pense em usurpar Nossa descoberta Da lendária Cidade perdida Eu e meus zumbis Já informamos Nossa descoberta Para o jornal Eminente De achados E perdidos Vamos publicar E vocês Vão Perecer Esse zumbão Aqui É terrível Né galera Aqui na aventura Ele não é tão difícil Não Mas Na PP E na arena Esses quadrados De fogo Aqui São complicados Então vamos usar As plantas Da própria cidade Perdida Para parar A galera Não estou ouvindo A música Agora sim Já vai jogar Ali o O negócio Que vai ativar O quadrado De fogo E aí Limpa a fileira Que nem lá no jogo Lá na PP Né Então vocês já viram O terror Que é Caiu paraquedista Só que aqui Qualquer coisa Tem as As pedras Aqui atrás Né Então os zumbis Eles até que não Incomodam tanto Ai Vai pisar ali Nossa Matou meus ferrões Todos Não era para ter Deixado isso Acontecer Mas tudo bem Limpou a fileira De cima Mas não tinha Nada lá Bota aqui Bota ali Embaixo O repolho Aqui nessa posição Está conseguindo Acertar o zumbão Né Que é ótimo Aqui não dá Para colocar nada Põe aqui Atrás Põe aqui Zumbi Dá pá Muito bem Os repolhos Estão sobrevivendo Deixa eu colocar Isso aqui Zumbão Tá lento Limpou a fileira De cima De novo Dá um tiro Aqui Para matar Os zumbis O mais rápido Possível Zumbão Acaba de perder A primeira Barra de vida Isso aqui Que deu ruim Tá Mas matou Maravilha Mandou o zumbi Mochileiro Ali Coloca aqui Embaixo Limpou a fileira Do meio Mais paraquedistas Deixa eu tacar Aqui Não acertou Nele Poxa vida Limpou Lá em cima Também Ó Deixa eu colocar Aqui A dessa vez Pegou Ótimo Pera aí Segura essa galera Última Barra de vida Agora já Tá bem mais Suave Taca aqui Logo Traziou a Barra dele ali A barra de vida Só mais um Pouquinho E já vai Morrer Deixa eu colocar Um repolho Aqui para ajudar A bater Segura essa galera Põe lá em cima Nossa Ele tá gostando Ele tá gostando De limpar a fileira Lá em Agora é só colocar O adubo aqui No repolho E acabou Tchau Tchau zumbão Adeus Morreu Destruímos a gôndola E tá lá Conquista desbloqueada Achados e perdidos Acho bem maneiro Esse final aqui Com Com ele debaixo Do balão Ganhamos a chave Ganhamos a chave Do futuro Distante Bora pegar ela Aqui Escandaloso Zumbão Descobrimos Tanto E ainda Nada Do taco A busca Continua Usuário Dave Minha descoberta Permanece intacta O taco Ainda não Foi achado E seus miolos Com certeza Serão meus Um dia Negativo Zumbão Show Futuro Distante No ano De 2323 Os zumbis Transformaram A remoção De miolos Em uma ciência Será que As plantas Do futuro Podem salvar Você Dos zumbis De amanhã Claro que Podem São as Se não Ferem as melhores Da aventura São as Segundas Melhores Em termos De mundo Futuro E pântano Jurássico Infernize O nefasto Doutor Zumbão Na arriscada Arena Da cidade Perdida Bora pegar Aqui Recompensa Mil Moedas Dois Do Acae Dois Da Tordália Dois Do Ferrão Escarlate E só É porque A folha De ouro Não tem Não tem Pacote Então faz Sentido Tem duas Gemas Aqui Para pegar Também Maravilha Agora a gente Vai lá Para o Almanac E ler As informações Sobre o Zumbão E está Desbloqueado O futuro Distante Também É nível 3 Olha só Vamos Aqui Para ele Então A gente Já leu Até o Zumbi Da caveira Turquesa No vídeo Passado Faltou Só A Gôndola Aerostática Zumbô Existência Imortal Velocidade Apressada A Fortaleza Flutuante Dos Céus Especial Transporta Zumbis E Sacos De Areia Esse Saco De Areia É O Terror Após Repetidos Fracassos Com Diferentes Mecanismos Robóticos De Destruição O Doutor Zumbão Decidiu Optar Por Um Veículo Ecológico E Mais Leve Que O Ar Para Semear O Caos E A Discórdia Olha Só O Zumbão Pensando Na Natureza Obrigado Por Se Preocupar Enfim Acho Que É Isso Né Acho Que Tem Que Pegar Ali Recompensa De Alguma Coisa Então Galera Com Isso A Cidade Perdida No Próximo Vídeo Daremos Início Ao Futuro Distante Beleza Muito Obrigado A Todos Que A Acompanharam Vou Ficando Por Aqui Se Gostou Do Vídeo Não Se Esqueça De 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 Se Inscrever No Canal Para Não Perder Os Próximos Vídeos Um Abraço Tchau Tchau Até O Próximo Vídeo Eu Fui